O carro está se aproximando, é melhor seguir para a zona segura. Nossa, começar o jogo com 55% de perda de pacote, velho. Puta que pariu, eu não sei porque eu insisto nesse jogo, velho. O modo do jogo é muito bom para o que eu ia falar para você. Tudo bem pessoal, vamos trabalhar. Bora para a caixa logo. Pega o coletinho, bora. Equipa. Equipa que os caras já aparecem aqui com tudo. Ó, 26, 20. Perca de pacote, tá foda. Vamos lá. 32. Sarm é muito ruim, velho. Falar que eu vou até trocar, porque ele é ruim mesmo. Esse fall aqui, se você souber atirar com ele, dá 10x0. Arma brasileira, né, parceira. O que o brasileiro sabe fazer é arma. O drone eu não vou pegar, não. Tem que dar essa aqui, ah, aqui para pegar minha caixa de ferramenta logo. Tem que dar essa aqui. Tem que dar essa aqui. Tem que dar essa aqui a tudo. Tem que dar essa aqui. 6.800, é 8.000 Se eu não estou enganado Caixa de arma Esse jogo aqui é embaçado Quanto mais você andar beirando as paredes Melhor pra você Porque o mapa é muito Tanto quanto confuso Elas tem que ficar bem na estreita Por isso que eu estou percebendo aqui Eu achei Por isso que eu estou percebendo aqui Ninguém veio pra cá Acho que eu completei uma volta inteira aqui E não encontrei na frente Vamos partilhar pro meio Tem dois trocando tiro ali na frente Vamos lá Onde atira A fogo Tá Vou colocar aqui em cima Não sei se está lá em cima Se estiver lá em cima Olha que beleza Esse jogo é ruim disso Você não sabe pra onde você corre Olha, tem troca de tiro Do lado esquerdo e do lado direito Puta merda Você fica perdido Se os caras estiverem no telhado É fodeu pra mim Tem hora dessas Os caras devem tacar sniper já Tá que pariu, né Sai vazado Seu bosta Facilitou pra mim, irmão Facilitou muito pra mim Então, você está vendo Só Se você não for ligeiro aqui, meu irmão Caixão Pronto Agora eu só preciso achar um Ó, tem um carro vindo aqui O cara é boa demais, né O cara passou O cara é boa demais Ele passou correndo ali, pô Parece um trator Sabe mesmo O cara achou que ele ia Sacar que ele estava ali Hoje eu estou até alerta Porque eu geralmente Eu sou o número pra caramba Nesse jogo Puta, cara Como que esse negócio Que ajuda, hein Vamos lá Porque não Tem nada Tem nada Tem nada Vamos lá pegar Passos Lá pra trás, ó Ó Pega isso aqui de novo O que acontece? Agora eu acho que vou tentar subir A escadinha, ó Caramba, cadê a escada? Cadê a escada? Tá tirando mesmo, né, irmão? Tá tirando mesmo, né, velho? Ficar esbanjando bem isso aí pra mim Ah Conta outra, né, velho? Conta outra Eu não vou atrás da minha caixa Gente, minha arma é me fudendo Se bem que eu podia tentar ir E depois comprar um antiaéreo Deixa eu ver Realocando a zona segura Não, por enquanto aqui tá tudo bom Ah, 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 ah Mas eu tô te contando mesmo, velho Eu tô falando pra você Puta, é que não tem um fall aqui, cara Puta merda Puta, tô achando que tem cara atrás de mim, cara Puta merda Não tem não Só tem em cima mesmo Que pariu, velho Eu não vou conseguir chegar naquela caixa de armamento ali sem morrer Os caras são lixos Os caras ficam perando Vou dar uma dica pra vocês, ó A caixa de armamento tá ali, ó Certo? Então, a tendência é o quê? No alto Ter camper Ó Até mesmo ali, ó Então, aquela ali é uma armadilha feita, meu Caiu a caixa de armamento Por quê? Às vezes, não é porque o cara caiu a caixa de armamento O cara já ficou ali preparado pra O cara foi ali pra ficar em camper Pra pegar os caras que vão tentar pegar a caixa Às vezes O que que acontece? Às vezes, simplesmente Nossa, vai pegar Às vezes, simplesmente, o cara já tá próximo aonde que a caixa cai, entendeu? Aí fica fácil pra ele Só ficar deitado ali Esperar os trouxas igual eu Que adoro aí Caixa de armamento Agora eu não sei pra onde que eu vou, cara Deixa eu ver Eu tô em cima da caixa Eu vou subir aqui Eu não sei não se não vai ter ninguém aqui O cara derrubou alguma coisa importante Ele disse Não Aqui tem que ficar meio ligeiro Tem ninguém aqui em cima Foda as sniper Tem uns caras liso aqui de sniper E os caras enxergam de longe Eu achei que era um cara lá Lá não, mas ali tem um Não, não tem precisão Mosca da minha, não Vou carregar esse negócio aqui Que velho Vamos ver se ele vai voltar Largou o carro Foi ali e largou o carro Aquela olhadinha pra trás Marota Filma Montanha É Muito fácil de ter gente, entendeu? Eu vou arriscar pegar aquela caixa ali Mas antes eu vou ter que entrar aqui Fecha as portinhas aí Fechar essa porta aqui também Vou subir aqui Ver se tem alguém aqui em cima Porque o perigo é isso Lógico que eu tô dando dica pra vocês também Mas eu não sou idiota, tá? Eu sei como burlar essas dicas minhas Então Vou ensinar uma coisa pra vocês, né galera Não Não que ensine o inimigo como jogar Entendeu? Então Sempre que você vai ensinar alguma coisa Tem uma carta na manga Eu matei aquele cara Tá Outra coisa O que vocês veem de errado na situação? Olha, eu mexi no gráfico da minha placa de vídeo Olha que bosta que virou Não chega até a profundidade de campo Olha Ou os caras fizeram isso na atualização Pra diminuir o lag Mas Não adiantou muito não Fante inimigo acima Tá se aproximando Realocando a zona segura Puta Agora sim Eu posso subir lá de novo Tô com a sniper Porque essa sniper mira muito longa Mas tá bom Gostei desse jogo Ah tá Fora o Agora eu tenho uma ajudinha aqui, né? Ó Só que não confia muito nesse detector aqui não, tá? Porque se o cara colocar a configuração Que eu coloquei na minha lá De sangue frio Antirrastreamento Olha Ó Carro vindo ali Ah, pulou Pulou o lazamento Pante inimigo acima Pulta que pariu Não, fala a verdade, cara Acabei de deixar o Javne ali, cara Ó Outro, cara Puta merda Tá chegando Uai Não sei o que matou Só sei que foi grande Puta merda Agora não sei o que eu faço, velho Puta Tem que pular, velho Tem que pular Não tem o que fazer Ô, cara Sem munição Eu esqueci, cara Só acho que eu tenho meus dois coletes aqui Tá Cadê lá em cima Deixa eu ver Ah, tá Pegou uma muniçãozinha aqui Não dá, cara Jogo mal otimizado é foda Eu coloquei tudo no mínimo Tô rodando lá Você pode ver nos quadros Por segundo Lá do esquerdo 90, 70 Mas o que que acontece Era pra rodar bem mais Porque eu coloquei no alto E tava rodando Isso também, entendeu Chegava a 90 Então não dá pra entender Deixa eu fechar a janela aqui Senão Tem muito barulho Aqui tem que ficar ligeiro Que os caras fazem Quase todo mundo faz percurso aqui Dar pelas bordas Pra atacar o meio Quanto gás tá vindo, cara Vou ter que me filtrar aqui dentro Pra ver se eu acho colete Arma Achei uma linha Tá bom Colete Uma caixa Beleza Não, não tem interesse Porque o outro meu É sniper, tá Então vamos continuar Com a sniper Beleza Não dá uma olhada Aqui Uma sacada aqui Vou manter no controle Claro que me interessa Isso aqui Tá Dá uma olhadinha aqui Puta cagada Tô dentro desse jeito Sem querer Tá chegando Marcando nova zona segura Hostil chegando na área Olho no céu Tô dentro Tô dentro Pior que eu não tenho visão de nada, eu vou ter que correr pra lá, velho. E aí, caralho. Pior que eu tô no baixo, se eu tivesse no alto, eu tinha uma visão. Agora, vamos correr. Agora, infelizmente, a gente não tem o que fazer, tem que correr. E torcer pra nenhum lazareto tá mirando em mim. Não quero quebrar vidro não, velho. Deixa eu chamar a atenção demais. E eu tento usar essa estratégia, tá vendo? E contornando aqui sempre por cima, beirando o muro. Pelo menos, meu lado esquerdo... Ah, acabei de ver onde é. Ah, meu Deus do céu. Cara, não dá pra ver. O cara tá no meio das pedras. Vacilo meu também. Eu vim enfobado. Eu vim disparado ali em cima. E segurado, mirado pra baixo, que é sniper. Já vendo. Só que eu... Nossa, corpo a corpo. Ui! Facadinha no peito. A mobilização final tá se preparando. Vamos dar um jeito nisso. Ah, não. Eu não creio nisso, velho. Eu não acredito, velho. Que tinha como acontecer isso, mano. Bateu na roda do mundo. Meu Deus do céu. Esse jogo, pra algumas coisas, ele é... Se não é pra outras, ele é um lixo. Valeu, galera. Até a próxima parte de bem. Se Deus quiser, valeu.